Fala galera virtual, está começando mais vídeo do canal Irmãs Virtuais O Vinícius não apareceu na vinheta, fala aí Vinícius Vinheta? Quer dizer na entrada do vídeo Aqui tá alguns docinhos de ontem, da festa e aqui tá uma coisa Bom A festa? Que festa? Eu tiro uma fete Ixi, olha a outra ali Você pegou um... Eu tive uma ideia É porque deu um aniversário ontem e a gente decidiu fazer... Filmar o nosso viagem aqui Do que fazer alguma coisa Vamos amassar essas forminhas, porque eu não tô nem aí pra essas forminhas E bom galera, no vídeo de hoje a gente vai gravar... O mestre mandou! Qual é a participação da Isabela? Isabela não! Isabela! Me conhece a 3 e a Serra no meu nome? Que vai ser o seguinte, a gente vai tirar um 2 e 1 aqui pra ver quem vai começar com o mestre Fazer desafios, não pode ser tão pesado Vai lá Quem é mais corajosa que fazer desafio é o César Então vai, vamos tirar aqui e vou virar a câmera Eu já lambei o asfalto da rua Faz me empurrar Então galera, vamos tirar o 2 e 1 aqui, ó Quem sair vai... fica livre... Não, quem sair é o mestre Não, quem sair não é, ué Aí tira pra... Não, quem sair é o mestre Então vai, então... 2 e 1 Vinícius é o mestre Com quem você quer mandar o desafio? Ah, lembrando, não pode repetir Tipo assim, ah, você mandou pra ela, eu não tô rodada, dá pra ela de novo Eu já tenho um desafio, não acabou Com quem que você quer mandar? É... Pra mim, né? Tá me olhando? Vai, anda logo Pra mim, já fala logo que é pra mim Então é pra Isabela, então vai É... Comer asfalto, vai Vai, vai, vai Caramba, eu tô pensando Nossa, gente, quando ele pensa... Se você não comer o lucro Vai ser o lucro na sua cabeça Demorar uma eternidade pra começar Pensou? Não Eu já tenho um na minha cabeça Já sei, você vai me levar o valor, mentira Vai na sorte Bom, galera... 3 horas depois Galera, já pensou qual que é o desafio? Ela vai ter que comer uma planta Fala direitinho, viu? Ela vai ter que comer uma planta Qual a planta? Tem a mata amazônica Gente, e se for venenosa uma dessas plantas? Aí ele vai pagar o meu cachorro Aqui, ó Essa aqui é manjericão, então essa aqui é de comer mesmo Não, não quero manjericão Cheira pra ver se é Essa aqui eu acho que é venenosa Essa? Essa aí você vai ter que comer uma pimeira Não, você não vai mudar, não Já tava... Eu não sei qual planta aqui é venenosa Quando eu... Caguei pra planta venenosa Não tô nem aí, eu não vou morrer, não Então tá Come essa daqui Vai, não, se essa aí vai rasgar Vai ficar feia Pra todo mundo comandar com ela Uma sortinha Nossa, mas que desafio mais... Esquisito, gente Seja PECO Não engolir Não, não, não precisa engolir Tá, pode eu cuspir Gosto da velha Pode engolir Ah, não, que nojo Tá, agora é ela É o mestre Porque ela não vai Pra o Vinícius E você vai ter que tomar aquela água Com... Com... Aromatizada Ah, é de boa E essa? Mó, filha, é de ontem Calma aí, acende a luz aí Ó, gente Tem uma água... Água de ontem Tem uma água aromatizada aqui Com laranja É limão Não, não tem limão não E hortelã Tá desde ontem E o Vinícius Não, tem que ser quente E o desafio da Isabela Foi pra ele tomar um... Só um gole Um gole Um gole Um gole só Olha aqui, ó Tem dafe de pimenta, ó gente Vai aqui Não, começa a não ganhar essas pimentas Eu vou beber isso tudo Não Um gole Você vai ter que beber A metade Um gole grande Ó, ela comeu uma planta Só um gole Um gole, um gole Você tem que fazer um golão, Vinícius Pera aí, pera aí Não, não, não Volta Segura, segura Cospe, cospe, cospe Segura Segura, segura Não engoliu o bote Não, olha só Tem o que? Dois dedos? Pera aí Não, tem um dedo só Isso aqui é o copo Então você tem que beber um dedo Pelo menos, vai Você tem que beber tudo isso aqui Engole, você vai Engole, não gosta Tá muito ruim, mano Quente Tá, agora você cumpriu E agora, obrigatoriamente Você tem que mandar um desafio pra mim Porque você já mandou pra Isabela Um gole Um gole Vai, Vinícius Qual é o seu desafio? Você vai ter que ir É três horas pensando, tá vendo? Eu vou ter que travar o vídeo de novo Pra ele pensar Porque senão o vídeo vai ficar mil horas Calma, que eu já sei Então fala, então Seja assim aqui, ó Bom, meu desafio pra Meu desafio pra Rafaela vai ser Rafaela ali Entrar dentro daquele quarto E todo mundo tem medo dele Peraí, gente Eu falo uma coisa É Você não aceita o desafio Mas de boa Mas é porque Esse quarto aqui É onde fica Ninguém entra nele Olha, ele é bem fedido Pra começar Só tem trinqueira Velha aqui, ó Mostra o lembrante Ele é muito fedido Tem rato aqui É mesmo Tem a coisa do rato, né? Tem rato aqui Ela vai ter que ficar Trinta segundos aqui Vai, tchau E aí quem... O Vinícius conta e mais não Conta Devagar Eu conto, eu conto Aí quando der trinta Eu falo trinta e cê ar Não, ó Sem sacanagem Sem segurar a porta Tá Sem segurar Você jura? Juro Sem segurar a porta? Jura Jura também Eu vou gritar bem Eu vou gritar bem Eu vou gritar bem Eu vou gritar Trinta Aí você sai Eu tenho que iniciar a ler Vai Fica com o ar e sapato Vai Peraí, peraí Deixa eu ver como é que tá aqui Uh, tô com o rato ali Mentira Peraí Pega o meu celular Só pra ver que tem aquilo lá atrás Porque se for um rato mesmo Um rabo Bom, agora ela vai entrar Não, mas antes Só vem aqui filmar aqui dentro Ligando a lanterna Só pra eles terem noção Do jeito que é aqui dentro Vem filmando Olha lá Mostra lá atrás da porta Eu tenho que tá fechada aqui Peraí É muito noiva Mano, parece um terror Nossa, é muito nojento Então E vai tá tudo escuro, gente Mas vai ter que lanterna Só que ela vai tá com a lanterna Você vai procurar um nómetro aí Ou você vai ficar com a lanterna Fica sem lanterna Peraí, já sei Vai ser assim Peraí Então eu vou entrar aqui e fechar E desde a hora que der os 30 segundos Eu vou abrir Não segura a porta E eu vou entrar nem ela Tá, vai, tchau E eu não tô com a lanterna nem nada Tchau Peraí, a partir de quando eu fechar Eu não consigo Vai Dramática Calma aí, calma aí, calma aí Calma aí, calma aí Calma, calma Calma Cala a boca Tem que ajudar Tá cheirosinho Cheirinho de perfume da Chanel Mano Olha esse trem Vai Vinicius, tira esse trem da boca Pra você contar o filme Peraí Você não vai segurar? Não, eu juro Eu juro Vai Eu vou fechar Se você fechar, não tem coragem Chega meu pra trás Tchau Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Treze Quatorze Quinze Dezesseis Dezessete Dezoito Dezenove Vinte 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 Um Vinte Dois Vinte Três Vinte Quatro Vinte Cinco Vinte Seis Vinte Sete Vinte Oito Vinte Nove Trinta Vocês não tem noção Eu segurei a porta Pra ter certeza Que você não ia abrir Sabe quando deu os trinta Eu tirei Gente, tem de aranha Tudo sujo Aí eu começo a ler Com bicho de caibica Tudo ruim Tá, vai Agora você faz desafio Pra alguém Peraí Peraí Nossa, não é muito pedido Vou mandar pra Isabela Pra mim Então o desafio vai ser Tem um freezer aqui Da festa de ontem Ele vai ligar Ele está ligado Faz algumas horinhas Porque a gente desligou E aí Ela desligou Agora ele vai ligar E aqui fede pra caralho Já tiraram as bebidas Faz algum tempo Então aqui não tem nada Vocês podem ver Fede pra um caralho Então o desafio Olha, mostra o filme aqui Vai ser ela ficar lá dentro Por um minuto Nossa, ela já deu um tempo Já Tá Dois minutos Dois minutos Dois minutos Fechado Dois minutos Vai Beleza Dois minutos Fechado, galera Ela é hardcore Calma, calma Que isso Nossa, eu tenho que pôr o negócio Eu tenho que pôr o cronômetro Gente, vou pôr aqui o cronômetro Peraí Peraí Relógio Calma aí Cronômetro Meu Deus, gente Ela é Dois minutos Temporizador pra pitar Temporizador Temporizador Dois minutos Não, mas se eu ficar focada Não, olha só Você pode levantar Faz o seguinte Você dá um grito Você bate na tampa Você conseguir levantar Ou se você não conseguir Você dá um grito Calma aí Na hora que eu falar Já você fecha Que ele vai começar Os dois minutos Certeza que você quer Dois minutos? Aham Um Aqui, ó, gente Dois minutos na tela Ela vai ficar fechada Dentro desse cubico Por dois minutos Vai Dois, três, valendo Começou, gente Ela tá aqui dentro Começou Meu Deus do céu Eu já tava cagando Se você não quiser mais Só se abrir, viu Que tá Ninguém tá segurando, não Tá? Ou você grita também Fala alguma coisa aí Só pra pessoa escutar Oi Gente Ela tá lá Olha lá Tá um minuto e trinta e seis Agora Ela tá lá real E eu não aguentaria Um minuto Um minuto e trinta Ela vai Se você não aguentar Você pode ficar um minuto Então Que aí quando der um minuto Aqui eu te falo, tá? Ó, falta Dezoito segundos Pra dar um minuto E o freezer Está um pouco Ligado aqui Um pouco? Na verdade tá ligado Mas aí Ele ficou ligado Algumas horas Tá gelado Mas não tá Tipo o extremo Porque senão Ela não ia entrar também Mas Tá gelado, não tá? Tá Você tinha coragem? Não Eu quase caguei Já no cortinho Imagina Deu minuto Já deu Ó, falta cinquenta e cinco segundos Pra você completar os dois minutos Se você não aguentar É só você levantar a tampa Tá Vamos lá Vai chegar em quarenta e cinco Quarenta Quarenta Dá quase, hein? Você vai escutar o barulho Não é três minutos Hã? Não é três minutos Não, mas é credo Aí você vai ficar um bom Aí o vídeo vai ser de grande Não, dois minutos tá bom Porque senão Não, vai mais um Não, o vídeo vai ficar muito grande Tem outros desafios Tá Na hora que der É que isso é coisa Tá de boa aí? Tá Não, não tem problema Só pode Então É muito óbvio Ó, gente Vai faltar daqui a pouco Agora Dez segundos Oito Sete Seis Cinco Quatro Três Dois Um Acabou Acabou Eu quero ficar mais Amor Tope Nossa Nem vai fazer desafio com ela Ela é herde Por No tempo Bom Bom Gente, a Isabela cumpriu o desafio com sucesso E agora ela pode escolher um de nós dois pra mandar um desafio Não, quem mandou o desafio do Quartin pra mim foi você, né? Foi Agora eu tenho que mandar pra você, porque eu já mandei pra ele Então Vou mandar pra você Não, agora já foi outra rodada, agora você pode escolher entre ele e ele Não, ela ainda não escolheu pra você Ah, então vai Você escolheu pra mim? Pai, Isabela, eu acabei de escolher aqui pra ela entrar no fim É aquela água no saco Não Peraí, vou dar um tempo pra você pensar Então, gente, o desafio da Rafaela vai ser fazer cinco estrelinhas Vocês acham que é fácil, só que pra ela é difícil, porque ela não sabe fazer estrelinhas E eu tô comendo um pedaço do samanbaia É, ela é doida É, eu também acho que isso não é um desafio, mas Eco Que novo Porque, tipo assim, eu não tô comendo a fazer das estrelinhas Porque eu não tô comendo É isso E aí, eu vou tentar, e isso não vai ser um desafio, porque Vou beber água, galera Porque eu vou tentar, e aí vou passar vergonha, porque vai ficar muito feio É, peraí, pausa aí Que nada, 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 que nada Que nada, que nada, que nada, que nada, que nada, que nada Isso arrasta a cadeira Quero ver, eu vou sentir isso Tirar o chinelo Faz de lá pra cá Vai Você vai ter que fazer cinco Tô bem pleno Vai Três É cinco? É Pode ser três, não? Quatro Quatro Três Então vai 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 logo Pode Uma Ela tá rindo muito Ai, meu querido Ai, meu querido Tá muito engraçado Vai Uma Só mais duas Porque não tem também de casa Não, nem Henrique Ué, já foi uma Duas Três Três Eu queria mais vergonhosa Não sei fazer isso Tem que fazer de lado, não é? Não, de frente Vai na sorte De frente Estrelinha de lado Vai Tá pronto, porém, Mário Não, acende a ouviso Só aumenta a ouviso Vai, vai Vamos pra segunda Que é três, né? Quatro Agora eu vou sair direitinho Vamos lá Dá de volta Ai Sai do pé Agora eu vou fazer só o quanto o pé Meu Deus Eu vou fazer do outro lado Que vergonha Eu não tenho quanto o lado Eu quero tentar fazer também Então faz o meu lugar Aí eu só faço três Não Porque eu não tô com o quanto fazer Você dá conta? Eu acho que eu dou, não é? Não, faz o C Você vai fazer ou não? Vou Uma, tá? Vai, vai, vai Mas eu vou continuar fazendo as quatro É assim que eu vou fazer uma de celular Então tá Eu não tô conto de fazer estrelinha, mas o meu corpo desce Peraí, pra tentar subir as pernas Vai Vai quebrar o apum Tá bom, tipo igual Tá, agora ela vai fazer a quinta Não sei se eu lembro ainda É Tipo eu Eu não sei se eu lembro É muito tempo que eu não sei É igual eu Só que você vai correndo Eu vou já de novo Ah, será que eu não tenho noção não Eu não consigo mais Tá, agora é minha vez Eu consegui Eu só consegui com o Vinícius Porque eu abri o coração É É o único que sobrou Peraí, tem que aumentar aqui um pouco Oh, mas você tá aqui contigo, é pesado? É muito pesado? Oh, vira aqui porque você tá contra a luz Você tá contra a luz Eu pedi uma planta Não, mas eu acho que é muito pesado Ok Mas eu vou falar Mas eu vou falar Só que se ele não quiser cumprir Tudo bem Eu acho que ele não vai Ele é arredor Porque o desafio era Porque você tem que Andar lá na rua Com o short abaixado Eu andava O tempo só foi A rua inteira É A gente grava Mas assim, obviamente tem que ter alguém passando O short no pé Não no pé É Faz, é engraçado Não, eu vou fazer outro melhor não Não A gente fica só no portal Aqui, ó Porque se vier aí sem roupa Pode chamar a polícia Porque não é É não Sem roupa não é Não, não sei Tá, mas deixa eu fazer o Você vai se procurar Tá, gente O desafio que eu falei pra ele é o seguinte Ele aceitou, né É, eu aceitei Ele não quer fazer aquele da rua Então eu escolhi outro Que vai ser Pegar Uma passadinha Passar a riqueira Passar a riqueira de cima Embaixo Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Não pode ser muito fogo não Não tem que queijão Não, não tem queijão Tem sim Nossa, a outra tem sim Tipo assim, vai fazer Vai fazer Ah, e põe uma pimenta em cima É Peraí, calma aí Vai, pode começar Já tá filmando Muito tempo Tá, gente É, só uma Não aceite Um pouquinho só Tem que só Mas tem que enfiar ela inteira na boca É Achei que sabe Mas tem que comer ela inteira Mas dá uma aí Mas dá uma aí Eu gosto demais Oh Depois eu pego Aqui tá o que eu quero jogar Deixa eu ver Deixa eu ver É, isso tá ótimo Isso em um lado só É, e depois no outro Sim Não, esbarrama o Márcio Esbarrama Então vai ficar centralizado Só no mesmo Presta aqui a peda Ó, gente Assim Nossa, focou lá É, agora vira Eu quero uma também Com requeijão Passa aí Peraí Eu quero ver se é comer Restante É Peraí, eu vou comer junto com você Não, desafia só dele Peraí Gente, ela é tão hardcore Que ela quer fazer o dela E o dos outros também Restante Tá, vai Tá bom Agora pode comer Inteira? Não, pode partir Se quiser Não, ele tá sem coragem Márcio, ele deve ficar ruim Olha o meu Olha isso aqui Vai, Inês Tem que comer não Não, não, Vinícius Tem que comer Pronto Deixa eu ver Tá ruim? Pode pegar Ah, vamos ver Depois, véi Depois, pode Deixa eu ver É ruim Vai, último pedaço Aí, agora pega Cadê? Ela tá comendo Não, é muito bom Ela tá comendo de bolo Com requeijão Não, gostou? Eu gostei Não, gostou, Vinícius? Ficou muito ruim Olha aqui Não, de boa ela Vinícius, acabou o desafio Não, tá tudo bom Peraí, esse desafio A gente não vai acabar nunca Olha só Eu não faço tantos desafios pesados Que eu não sei Não vou conseguir fazer Ah, gente E a Gabela, eu acho que ela é a única Que vai ganhar entre mais dois Então, vamos pô Finalista, os seis, dois Então, aí Eu já ganhei, minha amiga Faz um desafio entre os dois Quem ganhar E ganha o negócio Mano, ele tá comendo Comer de boa Já tá quase dando décimo de vídeo aqui Pode ser isso Eu comi uma planta Já lambi as falas Então, vai Vai ser o finalista entre os seis, dois Tá, vai Cagada, Fran Não E aí, tipo assim Qual é um desafio Que você acha muito, muito Pesado que você dá conta de fazer Eu ficar parada na fenda do cara Ele pega Nossa, eu louco E o seu? Pesado? É Faz o seguinte Vamos pensar aqui no desafio dos dois Se os dois cumprir Aí os dois ganham Se um ou não cumprir Aí um é vencedor Gente, eles que estão querendo fazer o desafio Que quem fica mais com gelo Não, eu falei pra Isabela Ela escolheu outra coisa Ela não quer Vamos fazer Você quer esse? Você tem certeza? Tá grudando Tá grudando Não Peraí Nossa, vai pra língua do negócio Gente Esse é o desafio Tá grudando Tá lá Nossa Tá, vai, vai Pega então o gelo Tá dentro Não, não é esse gelo aí não Não, esse gelo não Não sai Eu achei Tem outro lá Não pega aqui Bom, esse vídeo vai ser basicamente Último a soltar, vence Aí vai vencer o mestre Obviamente eu vou ganhar Peraí, deixa eu mostrar Eu acho que a Isabela já ganhou Mas vamos pôr fé no Vinicius A porção Você não pega aquele gelo É, nada não Vai pôr na mão mesmo Mas a Isabela pega Vai Ela não tem liga pra isso Eu não quero isso Tá, então vai Pega aí Aí pôr Tipo, duas batidas de sal Vai ser dois Pera Deixa eu pôr Essa é quantos? Duas batidas de sal Tá bom Não Tá doida Não, é isso Tá, então os três pôs estão no sul Tá Põe só um gelo Põe só um gelo É, né Vai Põe um gelo no gelo Tem que pôr junto, hein Um, dois, três E tem que apertar real Tem que apertar muito forte Vou descer aí e já Que isso? Eu tô gritando Pode apertar, Vinicius Eu tô apertando Mas arde muito Ai, puta Pai Perdeu Perdeu Não, gente Ela ainda tá O Vinicius já perdeu Coitado Mostra a sua mão Será que vai fazer bolha na mão dela? Acho que vai Mostra a sua, deixa eu ver Arde demais Ok, vamos esperar a Isabela Até ela conseguir Vai Deixa eu ver Olha isso aqui Deixa eu ver Olha isso aqui Tá louco Tá perdendo até agora, mano Já tá vermelho Minha mão tá branca Então galera, esse foi o vídeo Espero muito pra vocês tenham gostado E é um óbvio que a Isabela ia ganhar Porque ela Ela faz qualquer coisa Ai, qualquer coisa Qualquer coisa Não comecei Qualquer coisa que a gente Que, tipo, desafiou ela Então já deixa o like Se inscreva no canal Ative o sininho Compartilhe E eu sei que eu sou da Carol Eu não faço nenhum desafio Mas é isso aí Eu queria ficar 3 minutos Os fios Pois é, ela não deixou Mano, é que nessa vida Ela já ia ficar aí Fica pra sim Então é isso aí E tchau E minha mão tá doendo Tchau Tchau